Casos de ansiedade e depressão aumentaram durante a pandemia do novo coronavírus, né? Mas o que os médicos alertam é que muitos pacientes não dão continuidade aos tratamentos com a medicação. Por isso, surgem as denominadas recaídas, né? Aí não pode. Tem uma reportagem aqui sobre isso, vamos ver, balança. O Rodrigo percebeu os primeiros sintomas da depressão ainda na adolescência. Ele fez o acompanhamento com a ajuda de um profissional e conseguiu levar uma vida normal. Mas cometeu um erro que muitas pessoas fazem quando se sentem melhor. Abandonou o tratamento por conta própria. Chega um momento em que a sua medicação passa a fazer efeito, realmente, e você consegue estabilizar o seu humor, você já consegue se comunicar, consegue sair, não tem nenhum tipo de trava, vamos colocar dessa forma. E quando eu cheguei nesse momento, pra mim, eu achava que não era interessante mais. Veio a pandemia do novo coronavírus e ele foi demitido do emprego. E há cerca de um ano, Rodrigo sofreu uma bala emocional muito forte. Perdeu quatro parentes para a Covid-19 num curto espaço de tempo. Com o apoio da mulher dele, novamente procurou a ajuda do psiquiatra. Hoje eu consigo viver tranquilo. Eu consigo ter minha vida social normalmente, eu consigo lidar com pessoas de uma forma mais simples. Eu consigo, hoje eu estou na fase em que eu considero estável, venho fazendo acompanhamento e só vou parar dessa vez, realmente, quando for autorizado pelo meu psiquiatra. O psiquiatra explica que em situações como perda de emprego, fim de relacionamentos ou morte de pessoas próximas, é comum os pacientes terem uma bala emocional. Mas quando os efeitos atrapalham a rotina da pessoa e causam prejuízos, como apatia, perda de apetite e sentimento contínuo de tristeza, é necessário ligar o sinal de alerta e procurar ajuda. Um estudo publicado por uma revista científica aponta que os casos de depressão e ansiedade cresceram cerca de 30% durante a pandemia. E pacientes psiquiátricos que antes estavam estabilizados acabaram tendo recaída. Eu notei, no meu consultório pelo menos, uma alta, vou dizer, de pacientes, não são novos pacientes, assim, de modo geral. Ou, às vezes, os próprios pacientes que já tinham viés psiquiátrico, entende? Já tinham esse cunho emocional, assim, prejudicado. Ficaram muito impactados com a pandemia. Então, alguns deles, eu tive uma queda, alguns que já estavam estáveis, desestabilizaram no ambiente de pandemia. E várias pessoas criaram algum tipo de paranoia também, sabe? Com o ambiente pandêmico. No Brasil, segundo o Datafolha, de cada 10 pessoas, pelo menos 4 tiveram sintomas de ansiedade e depressão ao longo da pandemia. O médico destaca que, para manter o bem-estar, é importante as pessoas estabelecerem alguns limites nas relações pessoais, aprender a dizer não e, muito importante, não tentar agradar todas as pessoas. É, basicamente, linha de relacionamento, quer dizer, informar a qualquer que seja a pessoa, quando ela te interfere em algo, ela invade o seu espaço, sempre que isso acontecer, que você o informe, entende? Para que você não tenha problemas no futuro, ainda mais com pessoas próximas, um chefe, um cônjuge, um filho, uma mãe. Então, sempre que alguém invadir o seu espaço, que você o informe. Chama linha de relacionamento. Segundo é o exercício do não com propriedade, entende? Não vou, não quero e não posso. Você vai sair de situações que não são suas por direito e que vão te causar grandes problemas, assim, possíveis problemas, né? O terceiro seria gratidão. É o hábito da gratidão, né? O que menos importa aqui é a quem se é grato, né? Cada um tem uma religião, pode ter uma crença, mas é o hábito de ser grato. Porque os meus defeitos, vou dizer defeitos, as minhas limitações, eu mesmo e as pessoas, eu me conoto e as pessoas também me informam muito mais meus defeitos, minhas limitações do que minhas qualidades. Eu recebo muito mais críticas do que elogios, não é isso? Se eu não lembrar em que eu sou bom, entende? Em alguma, eu tenho qualidades. Então, se eu não lembrar em que eu sou bom ou em que eu já tenho, enquanto graça na vida, entende? Coisas que eu fui, que eu conoto como se fosse uma bênção, uma coisa já, uma conquista, se eu não lembrar disso, a vida fica parecendo ruim, realmente. Então, é como se fosse uma, é contrabalancear, entende? Porque o lado de cá já enche sozinho, né? O lado positivo, a gente tem que lembrar dele e colocar o peso aqui. E o último, não menos importante, é contentamento. Parece gratidão, mas não é. Contentamento é estar de espírito, é ser feliz neste momento, entende? Você pode estar hoje no carro que está, pode se imaginar em algo muito maior, estou dizendo assim, num outro patamar, mas que esteja feliz neste momento me entrevistando, por exemplo, é isso que eu estou dizendo, né? Neste consultório, neste local, nessa data, nessa cidade. Então, o ser humano vive de sonhos, o ser humano vive de projetar algo, é o que dá motivação, de acordar para um novo dia. Mas ele tem que estar feliz do ponto que ele já está, tem que estar contente com o processo, é isso que eu estou querendo dizer.